A Bandeira Nacional foi içada na Sociedade Histórica da Independência de Portugal, lembrando que há 375 anos a nação recuperou a sua soberania. Já nos Restauradores, o Hino Nacional e o Hino de Restauração ecoaram, enquanto as bandeiras eram hasteadas em homenagem aos heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação. Alarcão Troni iniciou os discursos oficiais, pedindo que Portugal nunca esqueça nem o Dia da Restauração, nem o da Implantação da República. No dia 1º de dezembro de 2015, que esperamos seja pela última vez celebrado em dia útil na sequência da recentíssima e feliz iniciativa da atual legislatura de reposição dos feriados nacionais do 1º de dezembro, data da restauração em 1640 da soberania plena de Portugal e do 5 de outubro. Preservar a memória, afirmou Fernando Medina, não é um tributo à nostalgia do passado, é projetar o futuro, porque a memória é a base da identidade de um povo. Um Estado que se respeita tem de respeitar a sua história. Um Estado independente tem de celebrar o dia da sua independência. Como Presidente de uma Câmara que nunca esqueceu o Dia da Restauração, quero só dar aqui, de forma muito clara, uma das primeiras intenções declaradas do Parlamento recentemente eleito. Tornar o 1º de dezembro, de novo, feriado nacional. Flores, muitas flores, foram sendo depositadas com emoção, junto ao Monumento aos Restauradores, em homenagem a todos aqueles que ajudaram Portugal a recuperar a sua soberania. As comemorações do 1º de dezembro já tinham sido iniciadas um dia antes, com um desfile de bandas filarmónicas na Avenida da Liberdade.